O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Colombo com a Avenida Morangueira, por volta das 4h30 da manhã de domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, esse táxi vinha pela Colombo e o Palio pela Avenida Morangueira. O taxista furou o sinal e colidiu contra o automóvel. Pela característica do cruzamento, uma colisão lateral, possivelmente vai ser apurado, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal já se encontra aqui no local, já será apurado essas informações pela polícia, mas pela característica a gente já pode afirmar que essa foi uma das causas. Então, novamente, mais um acidente que ocorre pela imprudência. O CIAT e uma BTR do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrerem as vítimas que estavam presas nas ferragens. De acordo com os socorristas, os jovens aparentavam estar embriagados. Olha, possivelmente, porque apresentava hálito etílico, então pelas características visuais e do hálito da própria pessoa nós concluímos que essa pessoa consumiu bebida alcoólica. Johnny Martins de Souza, de 22 anos, e Bruno Santos Meira de Souza, de 24, foram avaliados pelo médico do SAMU dentro da ambulância e depois encaminhados para o Hospital Santa Casa. Duas vítimas em estado grave, então a gente também salienta para as pessoas tomarem cuidado nas noites, quando beberem, não dirigirem, para a gente estar evitando esse tipo de situação. Nós aqui tivemos duas vítimas graves, disponibilizamos as ambulâncias do Corpo de Bombeiros, o médico do SAMU compareceu no local. Então, a princípio, as vítimas não correm risco de morte, mas a situação é grave. Então, inspira cuidados e fica o alerta para as pessoas, porque por uma ocasião de ter bebido além do limite e estar dirigindo, pode estar perdendo a vida em situações no trânsito. Segundo informações de testemunhas, o condutor do táxi vinha furando vários sinais pela avenida, até colidir com o palio. O taxista fugiu do local. O outro motorista do outro veículo, ele não se apresentou, fugiu do local.